Bom, Piperno, o primeiro questionamento do debate vai por conta Ciro perguntando para Lula e falando justamente sobre a crise que nós estamos vivendo e ele vem trazendo todo um histórico. Você que acompanha o trabalho do Ciro já há um tempo, quando ele escolhe Lula para questionar é o principal alvo do Ciro ou ele vai sair atirando para Bolsonaro e Lula? William, boa noite, sem dúvida nenhuma, é o principal alvo porque o Ciro também quer dar um recado para toda a audiência desse debate que ele luta não apenas contra os demais candidatos mas também contra a tentação do voto útil. Então é por isso que Lula tende a ser, sim, esse alvo do Ciro. Assim como outros, assim como Lula deve ser o alvo de muita gente porque, obviamente, como líder nas pesquisas é aquele de quem todo mundo tenta morder um pedaço aí desse latifúndio eleitoral que o ex-presidente apresenta segundo as pesquisas de opinião. Agora, eu imagino também um debate extremamente agressivo porque é um debate ruim no qual ninguém tem nada a perder. Todo mundo precisa crescer, mesmo Lula, líder, que ainda está exatamente na fronteira, segundo as pesquisas, entre vencer ou não no primeiro turno. Então, o Ciro bate justamente nessa divisão que Lula faz e pega apenas um período do governo dele e valoriza e esquece o restante, Serrão. O PT, ele esquece a parte ruim da administração envolvendo, por exemplo, Dilma? Claro, porque é conveniente, porque se o PT é a fragilidade do PT nessa eleição. A questão da corrupção, que só vem sendo debatida mais duramente do final da campanha para agora. E esse debate vai deixar isso evidente. Ciro Gomes já começa lançando uma ofensiva pesada contra os argumentos que Lula citou em números na pergunta e resposta que eles estão confrontando agora. O Lula chega a falar que ele está achando o Ciro nervoso e Ciro tenta transferir esse sucesso da eleição de Bolsonaro muito em função da incompetência administrativa do PT. Isso é fato ou isso é apenas uma narrativa? Tem parte verdade, mas me chama muito a atenção de ver já no início desse debate o Ciro atacando o Lula. Havia uma questão sobre como se comportaria o Ciro Gomes nesse debate, se ele atacaria Lula, se ele atacaria Bolsonaro, se ele atacaria os dois e a gente vê que o Ciro vem armado para os dois. Ele já começa falando, atribuindo ao Lula a questão do desemprego no próprio governo Lula, a questão de desgoverno que o fez, inclusive, se afastar do governo Lula. E essa é uma informação já importante aí que mostra uma sinalização do Ciro Gomes nesse início de debate, William. Piperno, Lula diz o seguinte, olha, Bolsonaro, ele não herdou o governo do PT. Na verdade, ele herdou de um governo golpista. É fato isso? Olha, se você imaginar, por exemplo, que o impeachment era algo previsto na Constituição, não. Mas, em compensação, se alguém, por exemplo, imaginar que quiser argumentar que houve lá uma, digamos, uma armadilha política, entenda-se como quiser. Mas o fato é que Bolsonaro não herdou o governo do PT. Herdou de Michel Temer eleito, sim, na chapa de Dilma, mas com quem ele estava rompido. Então, é uma ilação, aliás, inclusive, um tremendo, uma grande desonestidade histórica dizer que Michel Temer era uma continuação do governo do PT. Bom, quando Lula valoriza, Serrão, o seu governo, ele fala que todos ganharam dinheiro, que era um momento de prosperidade. Isso é fato. Lula viveu um momento da era da prosperidade, diferente de Bolsonaro, que enfrentou as crises como pandemia, guerra na Ucrânia, lockdown na China. Então, assim, Lula foi beneficiado por essa onda positivista? Claro que foi. Foi o primeiro momento, os primeiros oito anos do governo do PT com o Lula foram favoráveis em termos de conjuntura internacional. Mas agora a estratégia dele do debate está muito interessante. O Lula está jogando, tentando jogar o Ciro para a corda, dizendo, Ciro, você participou do meu governo. Ou seja, a maneira de tentar neutralizar críticas ao governo Lula são exatamente dizer, olha, você participou da confusão também.